Música Irmão, as lutas têm vindo te cercar Procurando tua fé abalar E as lágrimas em teus olhos também Aumentaram, mas não desanimes Esperem no Senhor Coragem, coragem Avante sem temer Jesus está pertinho de buscar a mim E também você Coragem, coragem Avante sem temer Jesus está pertinho de buscar a mim E também você As lutas da vida Não podem nos separar Daquele que vem nos buscar Quem também na cruz por nós padeceu Mas em seu aprova E agora está no céu Coragem, coragem Avante sem temer Jesus está pertinho de buscar a mim E também você Coragem, coragem Avante sem temer Jesus está pertinho de buscar a mim E também você Coragem, coragem Coragem, coragem Coragem, coragem Avante sem temer Jesus está pertinho de buscar a mim E também você E também você Conseguiu ? Jesus está pertinho de buscar a mim E eu Se por vencer Obrigado.